Bela e Luca, vamos falar sobre os nossos sentimentos hoje? Vamos! Olá, olá, olá como você está? Olá, olá, olá como você está? Estou bem! Estou ótima! Estou muito bem! Estou bem! Estou ótima! Estou muito bem! Olá, olá, olá como você está? Olá, olá, olá como você está? Estou cansada! Estou com fome! Preciso comer! Estou cansada! Estou com fome! Preciso comer! Olá, olá, olá como você está? Olá, olá, olá como você está? Estou feliz! Estou alegre! Estou muito empolgada! Estou feliz! Estou alegre! Estou muito empolgada! Olá, olá, olá como você está? Olá, olá, olá como você está? Olá, 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 olá como você está? Estou muito empolgada! Olá, olá, olá como você está? Olá, olá, olá como você está? Estou pensativa! Estou confusa! Estou muito esquecida! Estou pensativa! Estou confusa! Estou muito esquecida! Olá, olá, olá como você está? Olá, olá, olá como você está? Estou assustada! Estou com medo! Não estou legal! Estou assustada! Estou com medo! Não estou... Estou com medo! Olá, olá, olá como você está? Olá, olá, olá como você está? O que é isso?